Música Estes são dias de Zezé que é Os ossos tocaram a viver E estes são dias de Davi Dervendo o tempo de morro E estes são dias de Zezé que é Os plantos já cantos de Zezé E nós somos trabalhadores Realizando a lei de Davi Vem e vem Ficando com o sol O outro sobrante vem Vem e vem Ficando com o sol O outro sobrante vem Ficando com o sol O outro sobrante vem Ficando com o sol O outro sobrante vem Ficando com o sol Ficando com o sol O outro sobrante vem Ficando com o sol Ficando com o sol O outro sobrante vem Ficando com o sol Ficando com o sol O outro sobrante vem Ficando com o sol Ficando com o sol O outro sobrante vem Ficando com o sol 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 Amém. Amém. Amém.